Fala meus queridos, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula bônus aqui, que eu faço de todo o coração, sempre que tiver alguma atualização, alguma ideia, alguém me enviar uma ideia também, me pedir uma orientação para inserir aqui, como são essas aulas aqui bônus, foi um dos alunos que entrou em contato e pediu para que eu adicionasse algumas aulas aqui para ensinar um pouco sobre esse assunto, então vamos lá, hoje vamos falar sobre ativação de conta, para você ativar aqui a tua conta, muita gente já sabe, mas muita gente não sabe, então vamos lá, primeiro você vai abrir aqui o navegador, você vai inserir o endereço aqui, a primeira paginazinha vai ser essa aqui, uma página simples, aqui no canto superior direito nós temos Go to Console e Sign In, que aqui é para você entrar com o teu e-mail e depois que estiver logado já, você vai clicar aqui, vamos então logar com o nosso e-mail, normalmente ele pede para logar com o nosso e-mail, você vai utilizar o e-mail do Gmail que você tiver, eu vou usar esse aqui, da Next, senha também, Next, aqui você deve permitir, né, se você quiser ler aqui os termos, é interessante que leia, mas vamos permitir, e levou para essa telinha aqui, que é a mesma da outra, aqui com eu logado já, vamos clicar aqui em Go to Console, gente, é muito simples, a aula de hoje é isso, é simples, não tem mistério, é, para a gente poder ir mais para as próximas vezes, se você quiser criar outros agentes, saber como, ok, a gente clica aqui, ó, aqui ele vai abrir outra permissão, aqui tem alguns, é, algumas observações aqui para a plataforma acessar a tua conta, para você dar a permissão, aqui ele diz alguns itens que seria interessante também ler, dar permissão, vamos dar permitir, e nós estamos dentro do console, aqui você diz o seu território, Brasil, que você marca, se você quiser traduzir aqui, ó, você clica com o botão direito, traduzir para português, sim, li, aceito, contrato, aqui, ó, baixo são os termos, ok, aqui, como eu havia falado, pessoal, aqui nós temos a, antes nós tínhamos a API aí, ponto aí, que era a versão 1, que é a v1, depois que a Google comprou a plataforma, teve a alteração da versão para a nova versão agora, que é a v2, aqui já está até informando, o encerramento da API, da Logflow v1, foi adiado para 31 de março de 2020, ou seja, já estava para esse ano, eles adiaram, mas isso aí está tranquilo, isso daí alguns termos do, que teve do, do, da antiga empresa para a Google, isso aqui não afeta a nossa criação aqui, vamos dispensar para ele, ele vai abrir assim, aqui nós temos a página principal, aqui do, do nosso, da nossa plataforma, aqui no canto, na lateral esquerda, tem os, os menus onde nós vamos utilizar, aqui, em criar agente, porque nós não temos ainda nenhum agente, sugestão, como eu havia traduzido a página, pode ser que ocorra algum erro depois de tradução nas suas mensagens, então é interessante que não traduza ela na hora de você fazer as modificações aqui, mas se quiser traduzir também, pode arriscar, mas vai que dá certo. Nossa aula de ativação de conta fica por aqui, até a próxima aula, fiquem com Deus, estudem bastante e até a próxima aula.